Música Boa tarde, eu sou Thais Naldoni, eu sou imprensa na TV, um programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Hoje eu recebo aqui o redator-chefe de uma das revistas mais legais da Editora Abril, com assuntos muito bacanas, que unem tecnologia, comportamento, o comportamento geek, vamos dizer assim. E o Tiago Mali está aqui comigo para falar sobre N coisas e sobre também o Manual de Jornalismo de Dados, que foi coordenado por ele, feito junto com a Brage, né Tiago? Boa tarde, que bom que você está aqui. Boa tarde, Thais. Muito obrigado aqui pelo convite. Só uma rápida correção, a Vista Galileu é da Editora Globo. Perdão, eu falei Abril, né? Eu fiz isso ontem também, na boa. Mas é, continua sendo uma das mais legais, por favor, quem se interessar pode... Mas pode ser legal da Abril também, né? Porque Abril está no movimento de mandar título para outras editoras, né? Quem sabe? Mas não, óbvio que não, né? Brincadeira. Imagina. Obrigado pelo convite. Imagino, é um prazer te receber aqui. Tiago, qual a importância você acha de falar sobre dados no meio dos jornalistas? Porque o jornalista, ele é um tipo de profissional que fica super feliz de falar que não sabe fazer soma de 2 mais 2, né? Então, qual a importância você acha, primeiro, de falar sobre isso e, segundo, do jornalista entender sobre dados e números? E até a diferença de uma coisa da outra, né? Você tem razão com relação a isso de uma certa ojeriza, às vezes, né? Do jornalismo por matemática, por tudo relacionado a dados, a contas. Mas a gente vive num tempo onde isso é cada vez mais importante. Recentemente, o Tim Bernsley, fundador da World Wide Web, ele, inclusive, classificou o jornalismo de dados como o futuro do jornalismo. Isso por conta de um fato que a gente tem cada vez mais dados abertos, dados para serem analisados em todas as esferas, principalmente pela internet, que podem ter alguma relevância jornalística. Isso tem acontecido a passos largos. É claro que, com o desenvolvimento da internet, paulatinamente, você foi aumentando o volume de dados interessantes, de informações que estão ali, que podem ser relevantes jornalisticamente. Mas isso também teve um salto. Aconteceu, principalmente em 2009, quando o governo Obama, assim que ele assumiu, um dos primeiros atos que ele teve, foi fazer uma legislação para abrir os dados públicos de todas as entidades do governo americano. Isso em 2009. A partir de então, ele criou um repositório gigantesco de dados ali, o que propiciou inúmeras histórias para os jornalistas. Isso começou a ser replicado e copiado em várias partes do mundo. No mesmo ano, o Reino Unido seguiu esse exemplo, também abriu seus dados públicos, e muitos jornalistas fizeram muitas reportagens interessantes a partir disso. A Austrália, depois vários países, mais recentemente, aqui no Brasil, de 2011 para 2012, a gente teve aprovada a Lei de Acesso à Informação. E, com isso, também, vários dados que não eram divulgados ou não eram facilmente encontrados nos órgãos governamentais passaram a estar disponíveis. Então, a importância do jornalista saber mexer com dados, saber, de alguma maneira, entender, tirar sentido desses dados, é ele não ficar para trás, na realidade. Porque é uma grande vantagem você, com todas essas informações que estão abertas ali, você conseguir olhar para aquilo e falar, olha só, isso daqui tem sentido aqui, tem sentido ali, tem uma boa história que pode vir a partir disso tudo. Então, cada vez mais, se torna uma qualificação, uma habilidade necessária o jornalista conseguir conversar com essas bases de dados, extrair informações, notícias, tem vários exemplos de coisas boas. A coisa mais normal do mundo, na verdade, é você ver matérias de jornalistas que tentam puxar algum dado de pesquisa, o IPEA, né? O IPEA, na verdade, coitado, o IPEA, ele divulga errado o dado, mas, enfim, que tenta fazer esse tipo de coisa e realmente não consegue extrair uma informação interessante ou então extrair de forma equivocada, né? Tem dificuldade em interpretar, em levar aquilo de forma que a população consiga entender que é uma coisa importante a ser analisada e a ter como informação, né? Com certeza. E é um grande problema isso, né? Eu venho, enfim, lá na Galileu, a gente lida muito com pesquisa, com ciência e é muito grande a quantidade de informações sobre pesquisas científicas relacionadas à saúde, relacionadas a outras coisas, que são publicadas de maneira errada por uma falta de conhecimento dos dados, uma falta de conhecimento de como aquilo foi calculado, de como os percentuais foram, foram, como se chegou àqueles percentuais. Então, não só para essas pesquisas ou para esses casos onde vem um percentual, uma taxa de inflação, uma taxa de crescimento, mas como para tudo. Os dados, é importante que a gente ressaltar, os dados são importantes para várias áreas do jornalismo. Então, pensando em revistas até da Casa Alice, se eu trabalho na revista Crescer, que é uma revista de bebês, eu posso, de alguma maneira, encontrar uma relação entre os índices de mortalidade infantil nos países, o que nos países têm feito, quais são os países que estão reduzindo mais a mortalidade infantil ou não. Se eu trabalho na editoria de política, eu tenho os gastos dos parlamentares, que eu posso fazer uma devassa ali, com base nesses dados abertos que a gente está conversando agora, e descobrir gastos exorbitantes, como muitas vezes já foram descobertos. Enfim, nas mais diferentes áreas do jornalismo, isso pode ser aplicado. E é bom ficar claro para as pessoas também, não precisa ser um nerd ou um geek, um cara bitolado nisso. São técnicas, as técnicas mais básicas não são difíceis de aprender e com algum tempo de treino, já abrem várias portas para os jornalistas, várias coisas que começam a ser possíveis de se entender e de fazer com elas. Foi por isso que vocês resolveram traduzir o Manual do Jornalismo de Dados que já existia? Como é que surgiu essa iniciativa junto com a BRAG? E você trabalha junto com a BRAG já há algum tempo, né, Tiago? Você promove cursos? Queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa relação e depois da ideia de fazer esse manual para trazer mais jornalistas para esse mundo dos dados, né? É verdade. Eu, enfim, eu comecei a trabalhar em conjunto com a BRAG em 2008, quando a gente tinha alguns cursos na BRAG, a gente chamava na época de HAC. Jornalismo de Dados é um termo que pegou recentemente, na época era HAC, reportagem com auxílio do computador. É, gente, HAC é reportagem com auxílio do computador, não é a anestesia que você dá em mulher na altura da cintura, tá? É importante. Não. Enfim, mas em 2008 eu fiz alguns cursos na BRAG, eu trabalhei também muito perto do Zé Roberto Torledo, que é um dos pioneiros nessa área no Brasil, e do Ricardo Mireles, ambos na prima página, com quem eu aprendi muito sobre dados. Lá a gente fazia o site da ONU no Brasil, o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E para fazer essas matérias era muito útil você saber mexer com base de dados. Então eu comecei a aprender por ali e já em 2008 comecei, em alguns cursos da BRAG, a atuar como instrutor, dar aulas sobre como usar bases, por exemplo, de dados de educação para você tirar matérias, conseguir notícias a partir desses dados. Depois ainda teve um outro curso que eu, em parceria com a ONG Contas Abertas, a gente formulou um curso de investigação de gastos públicos, também para jornalistas, pela BRAG que a gente deu, que foi feito. Enfim, e daí durante algum tempo a gente teve essa relação próxima e eu levei um pouco do que eu aprendi lá de jornalismo de dados e do que eu fui me atualizando para a revista Galileu. Então no ano passado, em 2013, a BRAG me veio com esse convite. Na verdade, o Manual de Jornalismo de Dados é uma iniciativa do European Journalism Center, que é uma organização na Europa de jornalistas. Eles tomaram a iniciativa de reunir os principais nomes, os maiores expoentes do jornalismo de dados no mundo, gente do Guardian, do New York Times, da BBC, para escrever, porque não tinha material de referência sobre isso. Essa é uma área que, embora seja muito pulsante, tem pouco material de referência, tem pouca coisa para se ler. Pouca gente que estudou isso. Exatamente, exatamente. E daí essas pessoas todas reunidas, elas começaram a escrever vários ativos, vários capítulos diferentes que foram juntados nesse Manual de Jornalismo de Dados ali. E daí esse pessoal do European Journalism Center trouxe, junto com a Fundação Open Knowledge, a ideia de traduzir esse manual para várias línguas, para vários idiomas diferentes. E aqui no Brasil, eles entraram em contato com a BRAG, que me chamou também para fazer essa coordenação. Então, além de fazer a tradução, a gente também tem cinco capítulos novos, escritos nesse manual, que falam um pouco de experiências brasileiras, de experiências de jornalismo de dados que estão sendo feitas por aqui. Então, a gente tem o Zé Roberto de Toledo falando do Estadão Dados e do Basômetro, que é uma ferramenta fantástica. Foi interessante isso, né? Muito interessante. O Basômetro, é difícil de explicar sem visualizar, é uma ferramenta bem complexa, mas é muito interessante. Basicamente, eles medem o quanto os parlamentares estão votando com o governo ou sem o governo. A fidelidade, vamos dizer assim, dos parlamentares à orientação do partido, que no Brasil a gente sabe que... Oscila bastante. Oscila bastante e que não é exatamente pautada por ideologia, essa fidelidade programática. É verdade. Além disso, a gente tem um capítulo do Cláudio Weber Abram, ou da Transparência Brasil também, onde ele explora um pouco essa questão da abertura de bases de dados no Brasil. Ainda temos vários problemas em relação a isso, os jornalistas que acompanham... É, nem tudo é liberado de verdade, né? Dá o que fazer para as pessoas conseguirem ter acesso a algumas informações, né? É verdade. Não, é difícil. Eu, certamente, não sou o único que tenho vários problemas. Apesar de, na lei, no papel, a gente, em tese, ter acesso a qualquer tipo de dado público que não seja marcado como exclusivo, enfim, ou como confidencial, na prática não é exatamente o que acontece. Daí o Cláudio Weber Abram explora um pouco disso também no livro, é legal. E daí tem outras experiências bacanas, como a do Gustavo Faleiros, do Info Amazônia, que é um site que mapeia a pressão em cima da Amazônia, enfim, é muito interessante também, que é uma iniciativa independente de jornalismo de dados, feita com o pessoal do ECO, aqui também. E daí tem também um panorama geral do Marcelo Trezel sobre o jornalismo de dados no Brasil. Aqui a gente tem algumas iniciativas bem interessantes no Brasil. Um problema é que poderia crescer mais, né? É, tem bastante iniciativa, mas falta bastante gente se interessar por isso também, né? Falta. E, principalmente, falta muitas empresas se interessarem por isso, porque não necessariamente é uma coisa barata de se fazer. É, exatamente. E não só barata em questão de equipamento, mas em questão, eu digo, mais do tempo da pessoa, porque exige um tempo ali para você ficar analisando as bases de dados, um tempo do repórter, que você vai tirar o repórter da apuração do dia a dia e ficar um bom tempo até achar alguma coisa e, às vezes, não vai achar. É, e hoje em dia, você pensa bem, a gente está num período de redações mais enxutas, de gente muito mais jovem, então as pessoas, primeiro, não querem investir, ou em grande reportagem, ou em... Aliás, você analisar dados, você pode conseguir grandes reportagens analisando esses dados, né? Com umas repercussões interessantes e tal, só que demanda tempo, né? Com certeza, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda vontade. É engraçado que tem até um capítulo que é muito interessante no Manual de Jornalismo de Dados, que é como convencer o seu chefe que jornalismo de dados reporta, como convencer a sua empresa. Daí tem um passo a passo, é de um jornalista australiano, ele que escreveu. É muito interessante, mas passa um pouco por esse processo, da gente começar, os jornalistas se apropriarem dessas técnicas também, fazerem reportagens diferentes, que não poderiam ser, tem muitas matérias que não poderiam ser feitas de outra forma, se não com esse tipo de análise de dados, e mostrar isso, enfim, para que as relações comecem a se convencer da importância disso hoje. Tiago, quais são os maiores erros que a gente enxerga na imprensa brasileira, não sei se você pode me dar essa informação, é nesse tipo de análise, assim. As análises são muito superficiais, elas são feitas de forma equivocada. O que você tem acompanhado das pessoas que trabalham com isso e tentam fazer a busca por dados, ou tentam fazer matérias com base em dados? Olha, eu não sou um especialista nisso, mas é claro que a gente acompanha várias coisas. Tem alguns erros clássicos, por exemplo, quando você vai divulgar pesquisa eleitoral, tem um erro que é muito comum, que é uma diferença de pontos percentuais ser chamada de uma diferença percentual. Então, o candidato X ficou 2 ou 3 pontos percentuais à frente de um outro na pesquisa e se fala que foi 2 ou 3%, o que são coisas completamente diferentes. É uma informação errada e enganosa, dependendo do contexto que você vai passar isso. Dentro da minha área, da minha seara da ciência, na Galileu, a gente observa também uma série de imprecisões nas divulgações de dados. Estou tentando me recordar de alguns exemplos. A gente chegou a fazer uma matéria sobre isso, alguns exemplos agora. Por exemplo, uma coisa que é enganosa quando você fala... Ah, comer bacon... Isso é uma coisa que aconteceu de verdade, tá? Comer bacon duplica a sua chance de ter um câncer no esôfago. Quando você fala isso, a população se alarma e com razão... Quem não gosta de bacon, Tiago? Quem não gosta de bacon e quem não fica preocupado com a chance de duplicar a tal. Acontece muito que essas matérias falam que duplica a chance, mas elas se esquecem de mencionar que a chance de você ter um câncer no esôfago normalmente é de uma em cinco milhões. Então vai passar a ser de duas chances em cinco milhões. Tipo no contexto ali dentro do universo, né? Quando você coloca esse tipo de informação dentro do contexto, você percebe... Peraí, não é... Se você só fala... Ó, dobra ou triplica a chance de você ter câncer... Nossa, que preocupante. Se você fala, ó, vai passar de uma em cinco milhões para duas chances em cinco milhões, peraí, até que talvez valha a pena o meu sanduíche. Aí você vai comer bem com a vontade, né? Exatamente. Então esse tipo de dado de falta de contextualização, ele é também muito comum e passa por uma coisa de nós jornalistas que muitas vezes fugimos da matemática ou fugimos da estatística, das análises de dados, reconhecermos que é importante para uma informação precisa, para uma pesquisa, para uma informação de qualidade, saber também ter um conhecimento dessas áreas. Claro. Bom, e eu queria falar com você a respeito de pesquisa também. Aliás, a gente podia mostrar a capa do Manual do Jornalismo de Dados para as pessoas verem como é e aí daqui a pouquinho, antes do final do programa, a gente mostra o... A gente dá o site, como as pessoas podem acessar, enfim. Assim que puder mostrar, mostra para a gente. Ali, esse aí é o site, né? Isso, exatamente. Que tem a capa com alguns... Um pouco do sumário dele, né? E ele é bem animado, né? Ele é bonitinho de ler, não é uma coisa assim que você vai ler e vai ficar cansado, né? Porque parece um tema boring, na verdade, mas não é, né? Não é. Convido as pessoas a acessarem, a darem uma olhada ali. É um tema muito interessante e, por enquanto, a gente está nesse site, que é o datajournalismhandbook.org.pt, né? Que é a versão em português, com os capítulos ali no site. A gente tem conversado para tentar colocar isso num e-book ou mesmo num livro físico. Existe essa intenção por parte da Abrage. Ainda precisa uma série de coisas se acertar. Vamos ver se mais para frente a gente consegue fazer esse lançamento. Mas são diversos capítulos. A gente divide em algumas grandes áreas, que é, enfim, uma introdução sobre os princípios do jornalismo de dados no mundo e no Brasil. como você entender melhor os dados, como você usá-los para a investigação e como visualizar, que é uma área bem nova e bem interessante também de você colocar visualizações e permitir que o leitor, o usuário, ele mesmo encontre algumas informações e crie narrativas dentro da sua visualização de dados. O que é um pouco assustador para o jornalista, porque tira um pouco do papel do jornalista do pedestal, que, ah, eu sou o dono da narrativa, e coloca, na verdade, tipo, o dono da narrativa muitas vezes sendo o próprio usuário. Isso é uma das grandes mudanças que acontecem com o jornalismo de dados. Fazer com que o usuário participe também, com que o usuário diga, olha, eu me interesso mais por essa informação do que por aquela. Tem um exemplo muito interessante disso no New York Times, no auge da crise financeira, quando as taxas de desemprego estavam subindo muito, eles pegaram e fizeram aquele gráfico de linha comum que a gente vê sempre, né, a taxa de desemprego subindo, era 6%, chegou a 9%, passou de 9%, chegou a quase 10% ali, e o New York Times mostra essa escalada da taxa de desemprego, só que daí, com essas técnicas de jornalismo de dados, eles criam uma visualização que, na verdade, ele pode botar isso em contexto para a pessoa que está lendo aquilo. É interessante saber que a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, ou, enfim, no Brasil, se a gente for adaptar por aqui, está em 8%, claro que é, mas é mais interessante saber a taxa de desemprego para pessoas que têm de 30 a 35 anos, que estão brancas ou negras, que têm tal escolaridade, e quando você informava a que grupo populacional você pertence ali, ele mostrava exatamente a taxa de desemprego para pessoas como você. Ah, que bacana. O que é uma informação muito mais relevante do que a taxa de desemprego geral. Esse tipo de possibilidade, de interatividade, de participação do usuário na própria narrativa, é como se ele construísse a notícia que ele está lendo ao mesmo tempo que ele está lendo. Esse tipo de possibilidade aberta é muito bacana e tem muito espaço ainda para ser melhor explorada no Brasil, essa interatividade aqui. Tiago, você é especialista em infográficos, né? Depois eu volto a falar de pesquisa, porque eu tenho umas perguntas a fazer respeito de pesquisa, porque, não sei se vocês acompanham assim como eu, mas quem fica no Twitter, por exemplo, vira e mexe, aparece matéria de não sei o quê, usa mais calça jeans, diz pesquisa. Pesquisa de tudo, Tiago. E você, na Revista Galileu, por exemplo, você deve receber muito retorno de pesquisas muito absurdas, né? Ah, com certeza. E tem, né? Tem, não, tem de tudo. A gente brinca, eu trabalhava antes na Revista Galileu, eu trabalhava numa revista de saúde e era muito, era engraçado que tinha uma sessão que era só sobre, por exemplo, comida. A gente estava falando de bacon e tal, enfim. Sobre comida, a gente sempre tinha que falar. Ah, essa hora é só comida que a gente pensa, né? Mas tudo bem. Do ponto de vista, mas é... Ah, tudo bem, vai, tudo bem. A gente falava, do ponto de vista de saúde, de, enfim, de vários tipos de alimentos. E era incrível, porque se você começa a pesquisar nos bancos de dados de grandes publicações científicas, de pesquisa e tal, você vê que tem um milhão de pesquisas falando dos benefícios desse alimento, que é bom pra isso e tal, e tem um milhão falando falando sobre os malefícios desse alimento, como que é ruim e tal. E boa parte das vezes, duas te chocam. Aquele caso clássico... Do ovo, né? É, não, aquele caso clássico do ovo, exatamente. É, tipo, o ovo faz bem ou faz mal. Cada pesquisa é uma coisa, né? Então, é... Você come ovo? Eu como, eu como. Ah, então, também faz bem, gente. Ele é especialista em pesquisa. Come ovo, come. Recentemente, a manteiga também foi liberada de novo. É bom tomar cuidado e é muito importante os jornalistas saberem diferenciar o que vale a pena do que não vale a pena nesse tipo de pesquisa. Enfim, uma das maneiras que a gente usa pra fazer isso, no caso, são revisões, né, que eles chamam. É quando os maiores especialistas da área leem vários, diversos artigos ao mesmo tempo e falam, olha, os que têm metodologia mais apropriada são esse, esse e tal. Então, a gente vai escapar dessa amadilha. É, eu fiz aqui, ó, uma pesquisinha, enquanto o Thiago tava aqui respondendo a pergunta, uma pesquisinha pequena na internet. O único verbete que eu utilizei de vez dois, na verdade, mas eu fiz despesquisa. Vou te falar o que que aparece aqui, né? Uso frequente de maconha bloqueia sentimentos prazerosos. Despesquisa. Vamos lá. Ah, sexo oral causou mais câncer de garganta que cigarro e bebida. Diz pesquisa. Não tem pesquisa de tudo de verdade, né? Não tem essa. Não, é incrível. E se você entrar em boa parte dessas, eu não sei dessa do câncer de garganta, por exemplo, você, não, mas você vai ver que eles não falam. Existe uma omissão da taxa real, tal. Ah, então causa mais câncer de garganta do que, enfim, do que outro fator, do que cigarro, ou seja, mas quanto que causa isso, o cigarro causa? Às vezes falta a gente ter um pouco mais de honestidade intelectual com o nosso leitor e falar pra ele exatamente quais são os patamares, o que que realmente um aumento de 30% ou de 40% na incidência de câncer ali representa. Do que que a gente tá falando? Tá falando de uma chance em um milhão ou tá falando de uma chance em cem, sabe? A gente cai na armadilha do bacon de novo, né? Exatamente. Que, na verdade, pelo jeito é um dos maiores erros que a gente comete na hora de divulgar algum dado desse tamanho. Não, com certeza, com certeza. É importante ficar atento. E o jornalismo de dados, de novo, ele traz algumas ferramentas pra conseguir olhar de uma maneira mais crítica, mais cética, muitas vezes, em relação a essas pesquisas. Tiago, eu tava falando antes da gente falar de pesquisa, que esse negócio de pesquisa me chamou muita atenção. Eu acho muito divertido. Até tem um perfil no Twitter, se vocês quiserem buscar, que é o Estadal, que é diferente do Estadão, e que ele só divulga pesquisas, só que pesquisas muito toscas. E, normalmente, eles dão uma mudadinha, assim, nos títulos e tal. É bem engraçado. Porque, vira e mexe, o Estadão tem muito isso, de divulgar muita pesquisa e umas pesquisas bem genéricas. Isso é interessante. Dá uma olhadinha lá, que é legal. Bom, Tiago, você é especialista em infográficos também, né? Ah, a gente faz bastante infográfico lá na Galileu. A gente tem uma intenção de fazer visualização. Um tipo específico de infográfico é a visualização de dados. Você pega uma massa gigantesca de dados e transforma em algo que represente uma informação interessante pro leitor. A internet, ela deu muito mais visibilidade pra esse tipo de infográfico? Dá pra fazer coisas muito mais legais do que o solo impresso? Dá, dá. E isso entra um pouco naquela questão que a gente tava conversando sobre a interatividade. Eu vou te dar um exemplo, claro, pra mim, claro, disso, vendendo um pouco do nosso peixe. Na Ivista Galileu, a gente tem uma sessão de infográficos que chama Numerália, onde a gente sempre tenta fazer essas visualizações de dados. E, muitas vezes, a versão que a gente faz pra internet sai mais bacana do que a impressa. Não digo nem mais bonita, mas mais bacana, porque você consegue, com a interatividade do usuário, com o usuário procurando, alcançar níveis de leitura muito mais interessantes. Por exemplo, a gente fez um mapa há algum tempo sobre trabalho escravo no Brasil, que é um problema bem grande, que persiste no Brasil. A gente mostrou as cidades, num mapa grandão ali, as cidades onde houve maior número de autuações no Ministério do Trabalho, libertando pessoas que estavam nessa condição análoga à escravidão. Então, no mapa, você pode ver as cidades, as regiões onde tem mais isso. A gente destacou os períodos, como é que se tava crescendo, se tava caindo. E destacou também aonde que eles foram encontrados, em que tipo de empresa, em que tipo de setor. Isso ficou bacana no impresso. Só que, quando você chega no site, a gente fez a mesma coisa, só que a pessoa podia clicar nas áreas que a gente botou círculos, que variavam conforme o tamanho em cima das cidades ali. Então, clicava nos círculos maiores, nos menores, na cidade. Ele podia encontrar na sua cidade, se tinha havido algum caso de libertação de trabalho escravo, e não só na sua cidade, podia ver as empresas e o CNPJ das empresas que tinham feito isso. Então, isso dá um poder ao leitor, uma granularidade na visualização, muito maior do que no impresso. Porque no impresso, você conseguiu ver the big picture, como eles dizem, né? Tipo, os grandes dados, as grandes tendências. O que a internet possibilita nesse tipo de infográfico, de visualização, é que você consiga ir cada vez mais no granular, naquela coisa que a gente está falando da taxa de desemprego. Você vai no que, de repente, interessa aquele usuário. Ah, eu quero saber da minha cidade. Por que essa cidade? Eu moro no Pará? Nossa, qual cidade é essa aqui no Pará que tem tanto? Quais são as empresas? Quantas pessoas essas empresas tiveram trabalhando nesse tipo de situação na aula da escravidão? Você consegue informar muito melhor o usuário, e novamente, aquela ideia que a gente estava comentando, o usuário começa a participar da história que ele... Ele começa a contar a própria história para ele mesmo, nesse tipo de infográfico. Tiago, mas isso demanda muito mais também da redação, né? Demanda muito mais pesquisa, muito mais opuração, e demanda tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Esse infográfico, especificamente, eu fiquei ali uns bons dois meses, até, tipo, claro, trabalhando, porque você não pode largar o resto do trabalho, né? Não, né? Mas trabalhando, fazendo junto com as outras coisas, mas me demandou um bom tempo, porque você precisa formatar os dados todos de uma certa maneira, você precisa depois criar uma visualização, checar, porque você tem, como são muitas etapas, você tem que sempre ficar checando para ver se não se perdeu alguma coisa nas planilhas ali, que possa dar algum erro. É um trabalho longo. E, de novo, precisa de um investimento de tempo grande ali, das redações conseguirem liberar alguém com bastante tempo para conseguir chegar num resultado desse. Tiago, você, nesse caso, por exemplo, para fazer esse tipo de infográfico, você trabalhou junto com TI? Como é que funciona esse... Olha, o ideal é que seria que a gente... O ideal eu já entendi, você vai entender também, mas ela conta. Não, é que, assim, nem sempre, e na verdade, é raro no Brasil a gente ter à disposição do jornalista equipes de TI que trabalhem em conjunto. Inclusive, isso é um dos pontos onde muitos jornalistas que escreveram textos para o Manual de Jornalismo de Dados, eles batem bastante, que é muito bom e é muito útil você ter a equipe de TI junto com a equipe de redação. Por quê? Porque é um alimento o outro. Então, o jornalista, às vezes, tem umas ideias muito boas de reportagem e daí se tem alguém do TI ali do lado ouvindo, olha, mas eu consigo possibilitar isso porque eu consigo ter acesso a esse banco de dados, fazer isso aqui, fazer isso ali e tal. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Eu não sei de redações que tem a gente de TI em tempo integral disponível para trabalhar com elas, são mais em cima de projetos específicos pelo que eu sei, mas seria interessante ter. Nesse caso, eu tenho... E daí a gente ensina também o jeito de contornar isso, né? Tem algumas ferramentas que você consegue fazer, o próprio jornalista, sem um auxílio grande de TI, consegue fazer essas coisas interativas. Uma delas que eu usei nesse caso é o Tablô, tem o Data Wrapper também, que o pessoal do Estadão Dados usa bastante, tem o CatoDB, que é uma ferramenta de mapas. Tem bastante coisa para quem se interessar por essa área procurar que dá para fazer sem a equipe de TI. Não é porque a gente não tem equipe de TI que a gente vai ficar resmulgando e não fazer nada. Isso demanda muito treinamento, Tiago? Ou são ferramentas mais simples de trabalhar, assim? Tipo, um leigo como eu, que o máximo que faz é mexer no Photoshop é cortar a imagem. Consegue aprender a fazer esse tipo de coisa? Consegue, consegue. É claro que antes de aprender a mexer nessas ferramentas, é preciso aprender alguns conceitos mais básicos e que também não são difíceis de aprender de jornalismo de dados, que é mexer com o Excel, na verdade. Basicamente, aprender a mexer com o Excel, com planilhas e tal. A partir do momento que você aprende a mexer com isso, você começa a pegar um pouco dessas ferramentas. É claro que varia, né? De pessoa para pessoa, alguns têm uma facilidade, conseguem pegar mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas não é nada de outro mundo, sabe? Dá para seguir atrás. A gente tem vários cursos. Quer dizer, tem alguns cursos no Brasil, o pessoal do Night Center, vira e mexe, abre um curso daqueles MOC, né? Cursos massivos para isso. A Abrage regularmente tem cursos. Temos agora a Escola de Jornalismo de Dados, que também está dando curso para fazer o jornalista entender um pouco mais disso. Aqui em São Paulo, Thiago? Aqui em São Paulo, a Escola de Jornalismo de Dados está aqui em São Paulo. Mas a maior parte desses cursos você pode fazer pela internet. Então, você consegue fazer de qualquer lugar. Os cursos da Abrage e os MOCs do Night Center, você consegue fazer pela internet. E para quem tiver bom conhecimento de inglês, pode fuçar que tem muitos outros cursos em inglês. Tem um número maior até de cursos em inglês que você pode encontrar a respeito desse assunto. E vale a pena. Tem cursos sendo dados por pessoas muito boas. Enfim. Olha, eu fiz aqui também para dar uma forcinha para vocês, enquanto o Thiago falava, para dar uma buscadinha. Se você fizer no Google uma pesquisa sobre curso de jornalismo de dados, aparece um monte de coisa. Então, realmente, não é difícil de encontrar, né? De encontrar referências, encontrar coisas para fazer. Thiago, que tipo de especialização você fez para fazer os infográficos campeões de audiência, para fazer essas coisas bacanas? Como funciona dentro da redação a necessidade desses infográficos? Vamos supor, numa reunião de pautas, vocês falam, putz, daqui a três meses é legal a gente fazer uma matéria sobre um tema X, porque você precisa de um tempo demandado para fazer esse infográfico funcionar, né? É, muitas vezes funciona a base da pressão, né? Do fechamento. Como vai a forcês, como muitas coisas. Mas a gente se prepara, principalmente nesse caso dessa sessão numeralha, uma sessão de visualização de dados, a gente tenta, com algum tempo, ali ter pelo menos a base de dados no começo da revista para poder trabalhar ela. E é um trabalho muito intenso numa relação, nesse caso, entre o jornalista e o designer e o infografista ali. Porque essa é uma área que todo mundo pode e deve opinar bastante ali. Porque o desafio é tornar aquela informação visualmente interessante para o cara, enfim, gastar algum tempo olhando para aquilo e tornar aquela informação correta, enfim, mostrar as tendências que a gente enxerga de uma maneira que o leitor, o usuário, consiga ver com calma e com cuidado. Demora bastante tempo. Muitas vezes o pessoal da arte fica meio louca. Tipo, o Fábio Dias, nosso diretor de arte, também especialista nesse tipo de visualização. É um trabalho do cão, vou dizer, sabe? É muito grande, é um trabalho que demanda muito esforço também do pessoal de design. Mas é muito gratificante também. Quando sai uma coisa bonita, bacana, eu mesmo estou saindo agora, vou emoldurar alguns dos numeralhas lá, dos infográficos que a gente fez para guardar, porque é algo que... É como se fosse uma obra de arte para passar informação. É muito legal. Mas é verdade, né? Tem que ser. E tem que ser muito criativo para a pessoa se interessar, de fato, por aquilo e a informação ser palatável, né? Não, com certeza, com certeza. Isso demanda um outro treinamento do jornalista, que é um treinamento visual. Por isso que é muito interessante esse intercâmbio com o pessoal da arte, do design e tal, de conseguir enxergar direito a informação, de conseguir entender como você pode passar esses dados, essa informação da melhor maneira possível para que o leitor compreenda, enfim, para que esteja claro para ele. Mas a gente sente isso até em diagramação de revista, né? Porque às vezes a matéria é super legal, mas a diagramação dela não te chama atenção, você não consegue ver e às vezes falta mesmo um olhar de arte ali, né? Certamente. Um olhar de fechar bacana, de fazer umas coisas diferentes, umas chamadas melhores. Isso faz diferença mesmo. Certamente. Tanto que o pessoal da... Tem esse intercâmbio, né? A gente do texto, muitas vezes, dá taco na arte, olha, vamos mudar isso daqui e tal, para deixar essa parte visual mais clara e mais informativa e tal. E o pessoal da arte também. Enfim, lá na Galileu, os nossos designers sempre dão, por exemplo, sugestões de título e de olho que às vezes são melhores do que as nossas. Então a gente acaba aceitando e acaba... Lá na minha arte acontece isso às vezes também. Eles veem alguma coisa e dizem, putz, achei uma foto ótima para fechar isso, mas o título podia ser mais ou menos assim, né? Eles falam, realmente acontece. E é bom, né? É bom, porque ganha ambas as partes, ganha visual e ganha informação. O que importa é que o leitor seja atraído para aquilo e que aquilo esteja claro o suficiente para ele entender. Tiago, nos sites dos grandes veículos, por exemplo, dos jornais de grande circulação, das revistas de grande circulação, a gente não vê muitos infográficos animados, né? Muitas dessas coisas que chamam a atenção do leitor para ficar ali, para dar permanência no site, coisas assim que são importantes hoje em dia, né? Comercialmente falando e até para a disseminação da informação. Você acha que falta isso ainda, esse olho dos grandes veículos, da importância de trabalhar melhor os infográficos, de se especializar naquilo, de mostrar, de entender que o leitor ele olha aquilo como uma fonte de informação de fato e que, na verdade, às vezes chama mais atenção a ele do que o texto? Falta, falta. Principalmente no que diz respeito mais ao jornalismo de idade e não aos infográficos mais tradicionais, o Brasil ainda tem muito a progredir ali. Nos grandes veículos, a gente vê o Estadão tem um núcleo agora de jornalismo de dados, que é o Estadão Dados, onde eles fazem, principalmente na internet, sempre eles têm um blog, eles sempre fazem gráficos ali, que é interessante. A Folha, que sempre tem uma tradição de fazer infográficos de saúde, bacanas e tal, também investiu em algumas iniciativas de jornalismo de dados mais pontuais. É que tudo isso passa por aquela coisa que a gente estava conversando, esse problema de financiamento das grandes empresas, que a gente está num momento muito sensível agora ali. E isso demanda, com certeza, recursos de equipe de arte, de equipe de texto, de equipe de TI, muitas vezes, o que custa bastante dinheiro e o que custa bastante tempo, principalmente, dos repórteres, dos designers e dos programadores para fazer. Então, as coisas passam um pouco por ali. Falta sim, a gente tem exemplos até mais ousados na Argentina, em relação ao jornalismo de dados e tal, e aqui no Brasil a gente poderia ir mais para frente, tem muito campo ainda para atuar. Por isso, para quem estiver vendo o programa e se interessar, esse é um campo também tão interessante. Há muitas oportunidades, há muitas coisas a explorar que não foram feitas ainda. O Tiago acabou de tirar palavras da minha boca. Por quê? Porque a gente está falando num momento em que falta vaga de trabalho no mercado. Então, de repente, é uma nova área para as pessoas começarem a explorar de uma forma mais séria mesmo, porque é uma área demandada, que tem demanda de trabalho e que ainda não estão preenchidas. Com certeza. Falta um pouco ainda a institucionalizar. Vamos dizer assim, então vamos ter pessoas aqui dedicadas a isso. Mas isso, eu acho que pode ser uma via de duas mãos. O jornalista pode também mostrar esse trabalho, mostrar que dá resultado você fazer visualizações, infográficos, você fazer análises mais complexas de base de dados. Olha, conseguir uma informação que ninguém tem por causa dessa análise, para fazer com que as empresas também percebam a importância de investir mais recursos nisso. Até porque a gente está no ano eleitoral, de eleições em todas as esferas. Você imagina o tanto que não seria interessante a gente conseguir acompanhar isso de uma forma ilustrativa, vamos dizer assim, que não sejam só as matérias, que não sejam só as pesquisas por si só, mas que seja uma forma que a gente consiga ver, por exemplo, a oscilação dos candidatos. Como é feito no Estadão, que você estava falando, a respeito da oscilação de votos dos deputados, por exemplo. Com certeza. Dá para saber. Inclusive, já que você fica abrindo oportunidades para eu vender o meu próprio peixe... Entendi! E, ó, aqui é todo mundo chapa. Pode ficar à vontade. Na revista Galileu, que vai estar nas bancas agora, no próximo mês, a gente fez uma visualização de dados em cima de todos os parlamentares brasileiros, em cima de uma questão grave ali, que é o fato de que a maior parte deles, na verdade, metade dos parlamentares, vem de famílias com tradição na política, vem de clãs políticos. Existem ali as mesmas famílias dominando a política brasileira durante muito tempo. Dá para você mostrar isso de uma forma visual e interessante, e é isso que a gente está fazendo nessa sessão numeralha da revista que está chegando agora nas bancas. E aí, a importância, na verdade, de vocês entenderem esses dados de forma bacana até nesse ano que a gente estava falando. São muitas pesquisas que vão chegar por aí, muitos dados que vão chegar por aí. O governo vai vender os dados de uma forma, né? Por exemplo, fizemos tanto, investimos tanto, e a oposição vai vir ao contrário, falar que faltou investimento nisso, faltou investimento naquilo. Então, se não houver preparação do jornalista para fazer essa cobertura de uma forma bacana, poupuda, o risco da gente mergulhar em dados errados, na verdade, de interpretação falsa é muito grande. Com certeza. E isso é uma das outras razões do porquê aprender a mexer com dados para um jornalista é tão importante. Você consegue desarmar muitas narrativas oficiais, oficiosas ali, vendidas pelos governos de todas as esferas ali. Quando você tem acesso direto às bases de dados, você mostra, olha, o que vocês estão mostrando é o lado do copo cheio, mas existe um lado muito maior, vamos dizer assim, do copo vazio. E existem dados que mostram que, para você conseguir contestar isso, é importante você saber mexer e entender os dados tão bem quanto as pessoas que estão inventando, às vezes, essa interpretação otimista, para não falar outra coisa, dos dados, entendem. Até porque com a internet a disseminação disso acontece de uma forma absurdamente rápida, né? Os dados errados, os dados certos, a gente fica sabendo de todos ao mesmo tempo e fica muito difícil, realmente, a gente dividir, separar o joio do trigo se você não tem essa forma, na verdade, esse olho clínico, né? Com certeza. E faz parte, cada vez mais, da formação do jornalista, né? O Philip Meyer, que é um teórico do jornalismo de dados, que antes, na década de 70, é chamado de jornalismo de precisão, ele tem algo, ele tem uma frase que ele fala que a gente passou de uma era da escassez da informação, onde o principal trabalho do jornalista era, basicamente, buscar a informação, porque você não tinha em muitas fontes, para uma área de abundância de informação. O principal trabalho nosso, agora, muitas vezes, vai ser filtrar esse mundo de informações que chegam para a gente, processar elas direito e tirar sínteses e conclusões desses dados que possam, de alguma maneira, ser mais informativas ao leitor. Porque todos nós, como leitores também, em algum momento, nós nos perdemos nesse mar de dados, mar de informações, de opiniões, de tudo ali. O jornalista, cada vez mais, passa a ter um papel, não só do furo, porque o furo vai ter alguém com uma câmera, de um celular, do lado do acontecimento, que vai registrar antes do que o jornalista, muitas vezes. Mas, não só do furo, mas de você dar sentido, aqueles milhares de relatos que apareceram em blogs, em todos os lugares, você conseguir condensar eles, processá-los e falar, olha, o que interessa, nesse caso, é isso ou aquilo, porque a gente consegue analisar com essas técnicas e tirar, enfim, uma síntese dessas informações. Show de bola. Bom, o programa está quase no final. Eu queria mostrar, mais uma vez, o Manual do Jornalismo de Dados, que foi coordenado pelo Thiago Mali, que está aqui comigo, que é o redator-chefe da revista Galileu, da editora Globo. Sem errar agora, hein, Thiago? Muito bom. Thiago, eu queria agradecer, primeiro, a sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber. E a gente volta, na semana que vem, para falar mais sobre imprensa, sobre jornalismo. Thiago, qual é o site mesmo do Manual do Jornalismo de Dados, para quem quiser acessar? O acesso é gratuito, né? É gratuito, enfim, todo mundo que quiser pode entrar no site e acessar todos os capítulos. O site é datajournalismhandbook, como Manual do Jornalismo de Dados em Português, .org, barra PT, de português. Então, quem quiser, entra lá, vocês vão achar, com certeza, muito interessante. E eu sugiro que vocês acessem também o site da revista Galileu, mais uma vez, revista Galileu, da editora Globo, que é revistagalileu.globo.com. Vale a pena acessar, conferir o trabalho do Thiago e da equipe dele. E é uma revista muito bacana, super interessante, com vários assuntos, vale a pena. Thiago, muito obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigado. Eu faço um convite para quem estiver interessado no tema também. Teremos em breve um congresso internacional de jornalismo da Abrage, que, enfim, para quem quiser acompanhar, tem muita gente dando palestra, enfim, dando cursos ali dentro desse congresso, a respeito também de jornalismo de dados. Vale a pena, hein, gente? Vai estar todo mundo lá. Semana passada a gente teve aqui o Guilherme Alpendre, que falou a respeito disso. Realmente vai ser legal. Bom, gente, então um beijo para vocês. O Imprensa na TV termina por aqui. Sexta-feira que vem, estou de volta. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho